Olá meninas, eu vou vos falar sobre os meus cremes que eu utilizo durante o dia. Portanto, tenho aqui o meu primer, que é da marca My Label. É uma base incolor, diz que sua visa imetifica a pele. Tem vitamina A e vitamina E. Eu estou a testá-lo há pouco tempo, não sei muito sobre ele, mas depois, qualquer dia, eu faço uma resenha e digo-vos se realmente é mesmo bom. Depois tenho também o meu creme do dia, que é da Aven, contém água termal e é para peles jovens com problemas. Eu gosto muito dele e recomendo. Ele, portanto, tira a luzidade da pele. Depois de seguida, tenho também o meu protetor solar, que é da marca My Label, também. É um creme facial anti-rugas e anti-manchas. Sério para todo tipo de pele e tem fator de proteção 50+. Tenho também o meu contorno de olhos, que é da marca My Label, também. É anti-age. Ainda não testei, mas vou testá-lo porque comprei mesmo há pouco tempo. Quando testar, depois, digo-vos algo em algum vídeo. Tenho também a vaselina da Vasenol, que eu utilizo mais para hidratar os lábios, em conjunto com o Labelo, que é aquele batom. Eu utilizo os dois em conjunto de manhã e à noite, também. Pronto, estes são os meus produtinhos. Espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo. Deem um gosto. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Breves vídeos vão surgir, com alguns produtos, de maquilhagem, de tudo. De produtos terminados. Vou colocar um pouco de tudo. Espero que tenham gostado. E que leiquem goste para mim. Obrigada.